Hey pessoal, sejam bem-vindos a Persona 5 Royal No episódio de hoje, eu não sei vocês, mas o meu lado artístico tá pedindo um pouquinho mais de atenção Então, sem deixar isso de lado e sem nos esquecer de uma pessoa muito importante na nossa equipe Nós vamos lá falar com ele agora, para tentar talvez recuperar o tempo perdido Porque, ai meu Deus do céu, Jack, eu já estava morrendo aqui, eu não aguento só ficar olhando as pessoas andando de um lado para o outro Eu preciso desenhar com você e falar sobre a vida e eu também não tenho onde cair morto Eu meio que tô deprimido, eu literalmente não tenho casa, Jack, me deixa morar no seu sótão Você meio que já faz isso, oh, é verdade Mas é, nós vamos sair com o Yusuke agora, vamos para o nosso nível 4 em seu conf, antes de tudo der certo E então, estaremos mais perto de completar a Copa das Coelhas É assim que funciona geralmente no jogo, eu não sei mais Muito obrigado por hoje, afinal, seria impossível desenhar enquanto eu estou manejando esse barco Eu tenho muitas dúvidas Por que nós estamos nesse barco, afinal? Que outra razão haveria se não o buscar pela minha próxima inspiração? Sei lá, achei que você só queria sair com teu amigo Eu estarei contando com sua ajuda hoje também E quando eu digo isso, me refiro ao seu trabalho braçal aqui com os remos Porque eu não sou forte o bastante para fazer isso Olha, patos, eles são tão fofos Não se anime tanto, você vai acabar caindo Perfeito Isto é, a voz original do Tails em um personagem figurante A minha última pintura capturava apenas um aspecto do coração O desejo Sim, eu me lembro dela Portanto, eu não pude alcançar a verdadeira representação dele mesmo E é por isso que estamos aqui hoje Eu irei pintar um segundo aspecto A paixão ardente entre um homem e uma mulher Se encaixando perfeitamente ao tema de hoje Os mistérios do amor Você também tem uma função importante aqui, Jack Enquanto eu desenho Certifique-se de que o barco permanecerá estável diante de tais ondas diabólicas Tá bom Esse ângulo é incrível Seu perfil emanando a sua vergonha Os olhos molhados de nervosismo Tal paixão se torna evidente para os meus olhos Eles são como Adão e Eva Porém, com o tempo Seu amor irá conhecer a dor da separação A separação é natural Um fim que chega a todo relacionamento Mas além disso Se o amor for verdadeiro, ele supera qualquer coisa Esse é o verdadeiro coração humano Isso me dará uma ótima pintura Todos vão se apaixonar por esse quadro Eu irei receber o prêmio máximo na próxima exibição Espere um momento Agora não é hora para pensar em coisas tão triviais Ei Ei Por favor Será que pode ficar quieto? O que? Voltem a seus ângulos anteriores Eu preciso capturar os seus perfis Yusuke! Não! Que diabos você está falando, cara? Sinta-se feliz Eu estarei preservando o seu belo amor jovem Para todas as próximas gerações apreciarem com tamanha glória Quando eu completar o meu quadro Vocês irão se tornar uma lenda no mundo da arte Os Adão e Eva modernos Lenda? Arte? Você está falando de League of Legends? Eu não gosto desse jogo Ele é para nerds Esse cara está maluco Anda, vamos reportá-lo Oh, espera um segundo Você disse que está desenhando a gente O que? Você está nos usando como modelos? Um homem e uma mulher Sacudindo no barco de seus sonhos Seus rostos vermelhos E suas expressões envergonhadas Sim Esse era o amor que eu estava buscando o tempo inteiro Amor? Ah, acho que talvez seja Mas é meio estranho Ei, cara Ela é minha irmã Ah, eu disse que eu não queria vir aqui com você Os únicos que vêm para essas porcarias são casais de idiotas Mas eu sempre sonhei em vir para Tóquio e andar de barco Mas eu acho que você tem razão Só estupros fazem isso Embora eu ache que eu queria vir com meu namorado Não meu irmão Ou avô Como é que isso pode ser? Vocês são irmãos? Então A paixão que eu estava sentindo por vocês dois Era apenas fruto da minha imaginação Parece que O meu anseio não me fez enxergar a verdade mais uma vez Um amor pode vir de várias formas Não é? Um amor é tão vasto Tem várias faces Isso só mostra o quão fechada era minha perspectiva do mundo Hum Amor romântico e amor de família Ambos podem ser irreconhecíveis na noite Dependendo do seu ponto de vista Talvez O verdadeiro amor esteja nos olhos de quem eu vê Jack Eu sinto que aprendi uma coisa hoje E o que eu aprendi foi que você não pode namorar a sua irmã É isso aí Yusuke você aprendeu direitinho Eu gosto como o Jack balançou a cabeça de tipo Sim Hoje nós aprendemos uma lição Espera Só casais andam nessas coisas não é? Quer dizer que esses dois são Essa não Será que ela descobriu que somos os Phantom Thames? Shhh Tem todo tipo de pessoa nessa cidade Ah me conte mais sobre essa gente Eu não conheço esse tipo de pessoa Do que eles estão falando? Bom Vamos embora Já está na hora de voltarmos para casa Por favor Nos leve daqui Jack Nos leve embora Jack Ou Albert Me leve para casa Jack Muito obrigado pela sua ajuda hoje Pude finalmente perceber O quanto de experiência que falta em mim Parece que Tem coisas que eu mesmo não entendo sobre o amor afinal Embora eu tenha progredido Um passo a mais hoje Não há dúvida de que ainda tem um grande caminho pela frente Para eu seguir Quando será que meu coração estará completo de conhecimento? Mesmo se eu Nunca entender isso Será que eu vou conseguir redesenhar alguma coisa algum dia? Ah Você desenha bastante coisa Eu não ficaria desencorajado por isso Você é muito bom Yusuke Você tem razão Eu não tenho intenção de desistir Continuarei dando tudo de mim Para seguir em frente Nessa carreira de artista Enfim Eu estou indo embora agora Muito obrigado pela sua ajuda E por ter remado para mim O meu braço estaria cansado Eu espero poder contar com você na próxima vez também Essa próxima vez Sendo hoje a noite Quando eu te ligar Para avisar que eu estarei indo aí no dia seguinte Então esteja preparado, Jack É isso aí, Juru Eu voltei Ah, meu Deus Não aguento mais Será que não tem como eles terem uma pausa? Não, porque ainda estamos de férias Então é bom você trabalhar Enquanto eu relaxo com os meus Confidants E por falar em Confidants Nós não faremos o da Ohio hoje Na verdade Eu vou fazer com uma pessoa muito especial Que eu tenho certeza que vocês gostam E eu também É um dos meus Confidants preferidos aqui do Royal E sim, vocês não estão errados Nós iremos fazer o Confidant dele O Príncipe Detetive A Cat O segundo Príncipe Detetive Vocês sabem o que isso significa Bom Eu, por algum motivo Eu gosto de andar aqui nessa rua, cara Me faz realmente me sentir no Japão E É, você já teve dias melhores Cara, de terno e gravata Bom, como eu ia dizendo Eu realmente me sinto no Japão Andando nessa rua Toda bagunçada e tudo mais E depois dando de cara No lugar assim Mais comercial Falando nessa loja Mais comercial Tem uma coisa que eu não falei bem Eu não vinguei no meu vídeo Que eu expliquei Sobre a loja de donuts Aqui nós fazemos um quiz Perguntando quantos donuts tem aqui na loja Entre 9 e 10 Eu marco 10 que é a resposta certa Mas eu nunca expliquei por que Bom, se você olhar ali em cima Na placa Tem 9 donuts Então você fica Hum Como assim? Tem 9 donuts E a resposta é 10 Bom, na verdade Porque tem uma décima donut Bem ali Naquela placa E eu nunca tinha mostrado pra vocês isso Eu acho que eu não fiz um bom trabalho Explicando, então Agora está aí pra vocês a explicação Olá, Turner Boa noite Ei Você costuma ir em arcades Ou fliperamas Em português Ahm Eu nunca estive em um lugar como esse Se você estiver interessado Podemos visitar um agora Eu acho que eu quero Então É, vamos sair com a Cat hoje Dessa vez para o Arcade Ou o fliperama Meu Deus Por que eu estou falando isso em inglês Eu não faço a mínima ideia Me desculpa Eu estava coletando algumas informações E percebi que Alguns clientes estavam jogando isso daqui Eu pesquisei um pouco e Descobri que aparentemente Esse daqui é um jogo de tiro Bem complicado Você costuma jogar jogos como esse Hum Eu não gosto de ser esse tipo de cara Mas eu acho que eu vou só responder com outra pergunta Você já jogou eles? Pessoalmente não É, dá pra ver Você não parece esse tipo de pessoa Que é familiarizada com isso Principalmente pelo fato de que Essa é a primeira vez sua Vindo num fliperama E o Otafone Que que é aquele troço branco ali no fundo Bem, eu Vou me virar do jeito que posso Cara, isso é que é mira Esse cara de cabelo marrom aí Tá acabando com o jogo Ele não erra um tiro Pera, eu sou o mesmo cara do barco Ah, esse de óculos aí Ele não é tão ruim Mas definitivamente É a primeira vez dele jogando Fih Os meus dedos vão ficar doendo amanhã Que jogo mais realista Ah, você tem certeza que você nunca Está acostumada a usar armas A Cat Ah, você percebeu Bem, eu preciso de prática Quando as coisas não acontecem Do jeito que eu gosto Uó É brincadeira Ah Eu temo dizer que eu sou novo nisso Talvez Isso seja chamado de Sorte de principiante Ainda assim Isso parece um pouco Nostálgico pra mim Ah A Cat Você não está fazendo um bom papel Aqui pra limpar a sua imagem Eu Tinha um brinquedo de De arma Quando eu era mais novo Me lembrava de quando eu corria pela casa Brincando de herói Oh Ok, gente Era só uma arma de brinquedo Era só uma arma de brinquedo Eu não sei se eu gostava de ser um herói Mas parando pra pensar Eu acho que sim Mas tem uma diferença entre os tipos de heróis É claro Diferente dos seus ideais Ou o que define eles mesmos Por exemplo Um que tem uma visão de justiça e acredita nela E outros que negam ela Enquanto os outros Simplesmente Seguem os seus próprios desejos Indo em busca de ser reconhecido Como um herói gratificante Hum E então Qual desses dois tipos você gostaria de Ser reconhecido como um herói? Bom, eu acho que O herói que segue a própria justiça É o que mais cai bem no Jack Hum Eu imaginei que fosse dizer isso Mas se mais ninguém quer essa sua justiça Então será que não é apenas um senso de egoísmo puro? Oh, sinto muito Eu acho que é uma tangente bem estranha Pela qual estamos indo Eu sinto muito Duas vezes Sempre que eu falo com você Eu não consigo parar de desenvolver um assunto muito abstrato É, eu gosto Eu sinto que os conflitos novos do Royal Eles são bem mais profundos Em questão do Aketh e do Maruki Eu me sinto muito confortável Falando sobre eles Porque eles vão muito além, sabe? É muito deep Eu não sei explicar É só minha vibe Oh, eu Estou suando Só de ter jogado esse jogo Eu poderia tomar um bom banho agora Por que você não veio comigo? Oh, ch... Digo Por que não vamos para casa? Nos vemos outro dia Tchau, tchau Até mais, Aketh Oh, olha ele aí Ei, eu Quero expressar a minha gratidão de novo por hoje Obrigado por sair comigo Eu me diverti bastante Eu não consigo jogar esse tipo de jogos, então Eu não sei bem o que eu estava fazendo lá Eu espero não ter ido tão mal para um principiante Eu queria ter jogado um pouco melhor É... Você jogou bem, Aketh Acho que... Eu não iria brincar com você falando que você jogou mal Sério? Fico honrado de você ter pensado isso Supondo que eu sempre fui... Bom para pegar as coisas rápido Mas isso também é algo que me preocupa Tem uma pressão muito constante sobre mim Todos esperam que eu seja capaz de qualquer coisa O que é estressante até certo ponto Eu entendo Ainda assim Jogos são divertidos Foi uma experiência... Única, eu diria Ainda mais porque eu costumo só ler no meu tempo livre Ele ofereceu o realismo que eu esperava E foi impressionante a imersão que ele me deu Ultimamente eu... Tenho tido dificuldade para apreciar o meu tempo livre Mas... Graças a você eu me diverti bastante Espero poder me juntar com você Para fazermos mais coisas quando tivermos a chance Agora... Eu vou embora Adeus, Jack Turner Uh... Estamos comendo curry do chef Oh, é o Ryudi Vocês sabem o que isso significa? Não sabem? Ei, vamos treinar Olha nisso Uma coisa que eu queria falar contigo Você está livre hoje, né não? Eu estou comendo agora Talvez eu devia responder depois Para de usar o celular enquanto você está comendo Apenas concentre-se na comida Concentre-se na comida Concentre-se na comida Oh, shit, ok Vamos subir, Jack O chefe não está no bom clima hoje Imagino porque ele não esteja Vários jovens saindo por aí Enquanto ele tem que ficar no café Porque ele não tem férias de verão Ok, são mais 11 dias E vamos ver as mensagens Porque o Ryudi nos chamou para sair E vocês sabem o que isso significa Não é, pessoal? É hora do nosso Confedas nível 10 Da Arcana Chariot O Ryudi Sakamoto Cara, mal vejo a hora Vai ser o nosso primeiro nível 10 aqui Nesse Let's Play Vamos lá Ah, isso é uma maneira perfecta Para refeitar depois de treinamento E, por exemplo, a equipe de treinamento está subindo novamente Yamauchi se tornou muito rápido Você conhece a mãe de Takeishi como a PTA Prez, certo? Ele disse tudo Depois disso Ela veio com os outros pais E me abriu todo o plano de pesquisa Oh, eu gostaria de ter visto o cara de Yamauchi I mean, a escola não pode ignorar a PTA E, por exemplo, a equipe de treinamento está voltada O nosso velho treinamento está chegando por agora Man, isso serve esse cara certo O que um bom sentimento Eu acho que eles podem até ir muito longe na mesa Oh, sim Ah, criação, o ramen vai ficar sozinha Vamos comer That was awesome To tell the truth I was scared of facing those guys straight up I couldn't stand how much they hated me I only just made me think of how stupid I was Most of all Made me remember how I lost my place with them Hey, this ain't like me, but I managed to change Cause you were here helping me I got you all wrapped up in this shit But you stayed with me till the bitter end You didn't abandon me So Thanks, man It's funny, huh? This started out as us training for the Phantom Thieves How'd it end up like this? Either way It's my turn now If anything comes up, you tell me I'll help you with whatever you need I am thou Thou art I Thou hast turned a vow into a blood oath Thy bond shall become the wings of rebellion And break the yoke of thy heart Thou hast awaken to the ultimate secret of the chariot Granting thee Infinite power All right All right Com isso, Captain Kid Se transforma em Satan Tisei Persona muito bom Que eu posso falar mais sobre ele depois All right Now I have that off my chest Let's do this First up The Phantom Thieves I'll be counting on you, Leader And you can count on me, too Hey, now that we're all fueled up Want to race to the station? Quem aí tá ele? Satan Tisei Eu tenho muito o que falar desse cara, mas Eu não quero quebrar muito o ritmo aqui, então Ele é basicamente um Demon que veio de um romance chinês E sim, se você está se perguntando O Goku também foi inspirado no mesmo Demon Ou no mesmo protagonista dessa história chinesa Enfim Depois eu falo mais sobre ele quando eu tiver um tempo Mas saibam que Esse Persona com o Invade Ruins ainda por cima É muito, muito bom E olha só, parece que eu tenho um tempo Você deve estar se perguntando Hum, ele parece muito com o Goku É porque é inspirado no mesmo personagem O Sun Wukong O Rei dos Macacos Mais popularmente conhecido E se você estiver se perguntando De onde veio aquela nuvem dele É uma longa história Mas é muito interessante Resumidamente Basicamente ele tava querendo Encontrar o segredo da imortalidade E ele acabou aprendendo Um poder De uma nuvem Pra poder flutuar acima dela É só uma triviazinha Bem legal Mas enfim Se tivesse um pouquinho mais frio Seria o ideal Sou juro Você e suas falas repetidas Isso é mal O prazo está se aproximando Nós não vamos chegar a lugar nenhum Se não pensarmos em nada Falando em média e tal O pessoal tá falando Que tá tudo vazando ultimamente Pra qualquer lugar que eu vá Está começando a Me deixar preocupada também Nós ainda temos tempo Pessoal Não se preocupem Sim Numa ocasião como essa Não podemos entrar em pânico Vamos apenas ficar calmos A nossa sorte É que Maddy parece estar Seguindo bem a Risha O seu prazo Nós só temos que Continuar tentando Até o dia Não é? Sim Não tem porque Ficarmos reclamando Sobre isso agora Vamos continuar nossos esforços Enquanto Jack sai Com outras garotas Ao invés de mim Não se preocupe Makoto Não se preocupe Cara Quando que vai passar O próximo episódio De Super Featherman Eu quero muito assistir Não dá pra ter tudo O que se quer na vida Eu acho que essa é uma lição Que vocês que ficam pedindo Várias séries no canal Tem que aprender Eu não vou ficar Ai meu Deus Eu vim pro lugar errado Caramba Ah Não Desculpa Eu não queria Ah Ai caramba Eu fiz o velho Ai Eu vou Eu venho outra hora Eu juro Você veio até aqui Só pra ir embora Foi sem querer Muna Foi sem querer Eu Eu tô indo pro Shinjuku Desculpa O incômodo Moço Enfim Para de pedir séries Que saco E episódios Não séries Mas para de pedir Os episódios De outras séries Vai sair Quando tiver que sair Não é Mishima? É Muito obrigado Por confirmar Agora se você me der licença Deixa eu falar Com alguém Que realmente importa aqui Não brincadeira É com você mesmo Que eu vou falar Garoto Só porque só tem você aqui Essa chuva Veio do nada E um cara No fansite Disse que era Para trazermos O guarda-chuva Céu Os Phantom Thieves São tão solturos De terigite Assim Então Você fez um dos pedidos Que eu falei Não é? Valeu Eu tava pensando De outro jeito De ajudar A melhorar A imagem de vocês E é um ótimo acordo É claro Você tá livre hoje Para falar sobre ele Assim que eu pegar O Persona da Kana Certa Porque eu não tenho ele Aqui comigo Então me chama Me dá só um segundinho Ah Eu quero mais você Porque eu já tenho Charity nível 10 E me dá você O Moriaki Essa foi Rápida Uou Hoje é por minha conta Pera Você tá dizendo isso Mas o Rude Disse a mesma coisa Na última vez E Os Phantom Thieves Gostam dessas coisas Super luxuosas Não é? É por isso Que eu te trouxe aqui Ai Como somos só nós dois Você não precisa Se segurar Pode pedir o que quiser Então O que você quer comer? Eu acho que eu vou Por um Uma Um churrasco Sabe? No lugar de sushi Porque estamos no Japão E a gente quer Contradizer tudo Perfeito Falando nisso Esse lugar Tem um self-service De tudo que você pode comer Então Vamos encher a pança Enfim Eu postei no fansart Que eu tinha conexões Com vocês E o pessoal do fandom Realmente caiu nessa Ua Ua Você Você disse isso Relaxa Eu não disse nada Que diria qual é Minha verdadeira identidade Ainda bem porque Acabei de perceber Você tem uma camisa Escrita Boys Fight Que vergonha Eu Acabei falando Quão caro era Administrado O site e tudo mais E as doações Começaram a aparecer De repente Eles são muito generosos Hã Doação Oi Que virem membros Mas Eu acho que Nossos patrocinadores Querem nos apoiar apenas Não é nada mal Para uma estratégia De administração Não é Você é incrível Me estima Agora passa grana Foi moleza Para alguém Que está habilidoso Como eu Tá bom Agora você está Um pouco coque demais Mas tudo bem Vamos tomar a vontade Disso e Comer o quanto Nós pudermos Hã Era essa Sua intenção Com o dinheiro Ah Mas Será que está tudo bem Fazermos uma refeição Com o dinheiro deles Espera um minuto Eu já tinha visto isso Em noticiários Sobre doações Que Os políticos Usam E cometem crimes E são corruptos E ai meu Deus Comida realmente Não é algo Para se gastar Dinheiro de doação Mas o que nós Podemos fazer agora No buffet grande E caro Quanto mais eu penso nisso Menos eu quero Usar as doações aqui Eu já estou vendo Onde isso vai parar Ai meu Deus Digo As pessoas ficariam Com raiva de políticos Usando o dinheiro Dos impostos Para O uso pessoal É O mesmo Provavelmente se aplica As Phantom Thieves Eu acho que devolver o dinheiro Seria a melhor escolha Ah Talvez a gente Poderia ficar Com um pouquinho Pelo menos Uns 10% 20 Não né Provavelmente Provavelmente Devolver seria o mais Certo de se fazer É Temos que ter certeza De manter a imagem Dos Phantom Thieves Mais limpa Do que nunca Na mente dos fãs É claro Porque dos inscritos Do Tails Eles só tem olhos Para ainda E eu acho que Eu vou devolver o dinheiro E agradecer ao fandom Pela generosidade Eles vão gostar disso Vai ser uma pena Não poder usar Esse dinheiro Mas Desde que seja Para manter A nossa popularidade Boa Acho que é uma boa ideia Cara Eu acho que Nasci para esse tipo De coisa Eu sou muito bom Em administrar As coisas Do Pissote Não se preocupe Eu estou juntando Mais informações No fórum também Na verdade Eu tenho umas coisas Muito boas Para vocês Tudo que eu encontrei Tem sido bem perto De casa Mas A próxima Vai acabar Com o seu cérebro Oh Te deixar louco Você vai ver Vai ser longe Não necessariamente Mas é Agora Nós estamos no nível 4 Do Mishima Que significa Que podemos continuar Indo atrás de mais Missões E avançar Na confidence dele Então Nós vamos devolver O dinheiro E o que vamos fazer Com a comida Então Eu tinha dito Que era por minha conta Mas Eu estou duro Agora Eu imaginei Que isso fosse acontecer E não Porque eu já joguei Mas Vamos só Para casa É Foi um belo encontro No Mishima Muito legal Muito obrigado Por ter me convidado Para nada Oh Turner Desculpa Te levar para lá Sem motivo nenhum Mas Uma estratégia Para administrar A imagem dos infertotips Eu queria Dar uma moral Para eles Sabe E eu acho que Eu acabei Indo Me saindo bem Como o administrador Na página Não é Sim 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 Claro Tanto faz Se não É Me saí bem Mesmo Foi meio constrangedor Passar pelos empregados Olhando para a gente Enquanto a gente Saia de lá Mas Temos que permanecer Positivos Ainda Ainda tem muito Que eu tenho que fazer Para vocês Eu vou trabalhar Cada vez mais duro Eu quero ser o verdadeiro Braço direito Dos infertotips Ou a gente Tanto faz Bom tchau Quem vocês acham Que é Está chovendo Estão ligando Para avisar Que estão aqui Olha só Se não é ele O Yusuke Eu estou indo aí Para passar um tempo Já que estamos De férias de verão Blá 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 Tchau Yusuke Muito obrigado Pela sua participação No episódio de hoje Infelizmente Nós já estamos Com charme no máximo Então eu não preciso mais Ficar com você Tudo que eu vou fazer É investir em outros Confidants Ela me chama aí Isso não é um pedido Do fansite Mas está mais Para algo pessoal Acontece que Tem uma Aluna Que pediu para Uma coisa para mim Outro dia Ah Eu gosto dela E eu estou Envergonhado De falar sobre ela Mas não roube ela De me joker Mas parece que Ela está sendo Ameaçada no trabalho Pela própria gerente Oh Isso é Inaceitável Não é Pelo que ela me disse O dinheiro Sumiu da caixa Registradora Ah Enquanto ela estava No comando Mas Ela está sendo Falsamente acusada De ter roubado O dinheiro da loja E agora A gerente está fazendo Ela pagar por Tudo de novo São 50 mil ien Uh 50 mil ien Isso é Tipo Metade do que eu Gastei Para comprar uma pedra De uma garota Que me enganou É E Esse cara Ué Era um cara Eu li errado O tempo inteiro Esse cara É a pessoa mais honesta Que eu conheço Ele jamais roubaria dinheiro Bem Ah Eu fiz uma pesquisa Sobre a loja De acordo com os rumores O gerente Pode ser Quem está roubando dinheiro Ele é a única pessoa Que acessa a caixa Registradora final Além disso Outros funcionários Também viram ele Tirando o dinheiro Da caixa registradora Para calcular o total Enfim O nome desse cara Aparece ser Nozomi Odo Descobri isso Quando eu estava Olhando para a loja Por favor Vocês tem que Salvar esse aluno Deixar Mishima Isso acaba de me lembrar O Confidante do Ryudi Ele fala Yamauti Ele fala Yamauti Que é o certo Mas em um jogo Hoje é dublagem Nós temos Sakamoto Eles decidem Falar o certo Para um personagem Figurante E deixar Sakamoto Para um personagem Principal Qual é Atlus Enfim Vamos sair Com outra pessoa Agora Porque o tempo Não para E muito menos Nós Vamos sair Com ela mesma A presidente Do conselho estudantil Que está aqui Na chuva Esperando Para algum Jovem De óculos Escuros Ou melhor Cabelos escuros E óculos Falar com ela Tudo que para me fazer Agora é esperar Ah eu falei com a Eiko E ela disse que O namorado dela Não se importaria Com o encontro duplo Mas ela meio que Me pediu uma foto sua E aparentemente Ela acha que você É meio Desarrumado Como ela ousa Chamar o Joker De desarrumado Olha só pra mim Cara Eu tenho anime Ela disse que O namorado dela É de um nível Bem superior Ao seu Mas Acho que ela vai mudar De ideia Quando eu ver você Pessoalmente É bom que ela mude Não se preocupe Eu vou te dar Uma ajudinha também Qual é a Makoto? Eu não preciso disso Mas enfim É Nós só podemos fazer Esse nível com a Makoto Quando atingimos O ranking máximo De Charm E por sorte Nós temos isso Sorte não Muito trabalhadoria Ai meu Deus Eu não tenho personagem Ah socorro Ah Desculpa Makoto Eu vou sair com você Mas eu primeiro Preciso mudar o Persona Pra poder pegar o Dark Que eu não acerto Ai meu Deus Ah Olha pra ele Você chama Isso de cara Acima do meu nível Pelo amor de Deus Eu só tô imaginando Eu só tô fingindo Que eu não conhecia ele Eu já tinha visto Esse modelo No outro jogo Mas Ei O meu nome é Tsukasa Cara fala sério Esse é o pior Modelo da Atlus Na minha opinião Ele é muito feio E não é que o personagem É feio É só que ele é irreal A cabeça dele É muito estranha Com o cabelo Não faz sentido É estranho demais Eu soube de você Pela Aikio Então Você é presidente Do conselho estudantil Makotochan Eu queria que você fosse Presidente do meu Conselho estudantil Ah Ah É Eu sou Qual é? Esse quatro olhos aí É teu namorado Né? Sim Hã Vocês não parecem Que se dão tão bem Como se O nível de amor de vocês Fosse Lá embaixo Ah Vocês tão mesmo Saindo A gente não tá só saindo Nós estamos Namorando, ok? Em breve Por enquanto O amor vem de várias formas Eu sinto que eu acabei De falar isso Nesse episódio Há alguns minutos atrás Mas tudo bem Sim Ah Ele Não gosta muito De expressar Nossa amor em público Sabe? Ah Entendo Vocês simplesmente Não tem tanta afeição Quanto nós dois aqui Uhum Ei Gata Você fez alguma coisa especial hoje Eu não me lembro de você ser Tão gostosa Assim Ah Tsukyasa Se me deram licença Eu tenho que ir ao banheiro Lá Até mais Chuchuzinho Desculpe Ah Tem uma coisa que eu gostaria de perguntar Você Tá mesmo buscando uma relação Séria com a Eiko Ahá E é aí que a estudante honorável Mostra suas cores Isso me lembra Isso me lembra A Eiko disse que você estava super ansiosa Para me conhecer Por que isso? Hã? Eu só queria ter certeza de que você era bom para ela Cara Você se importa mesmo com seus amigos Isso é bom Isso é bom Eu sempre digo que amigos são super importantes e tal Falando nisso Um amigo da minha namorada é amigo meu Então Que tal você me dar teu número? Uá Você tá pedindo zap Da minha garota Na minha frente? Qual o problema? Anda Passa teu número aí Eu juro que ela manda um trava zap Ah Eu Ah Back off What the fuck Sai daqui cara Ninguém pediu sua opinião Ou quatro olhos Enfim A Eiko já me deu teu número Mako-chan Então Tá tranquilo What the fuck Makoto Eu vou esmurrar esse cara no metaverse É Eu tenho outra pergunta pra você Você não planeja levar a Eiko Para o seu clube Não é? Ah Não Não É claro que não Você está suspeitando de mim? Jamais eu pensaria nisso É um saco quando as pessoas pensam que todos os hosts fazem isso Mas a minha amada Eiko é tão pura quanto a neve Não pense o errado dela Hã? Algum problema? Algum problema? Ah De tudo A Eiko parece tão feliz Será que eu só estou Entrando no caminho Entrando no caminho da felicidade dela Não Você só está se preocupando com a sua amiga Makoto É normal Na verdade é muito nobre da sua parte Eu diria Eu acho que Eu Sou mesmo preocupada com a Eiko No fim Eu sei que isso é só uma hipótese Mas Meu pai sempre dizia que era importante Se preocupar com as hipóteses E acreditar nelas Parece que ele já me mandou alguma coisa What the fuck? O que isso quer dizer? Está cheio de emojis Sou Eu Tsukasa Emoji de coração Eu sei que acabamos de nos ver Mas não Pude esperar pra Emoji de telefone em você Então Eu Acabei de Fazer amizade Com você Makoto Emoji de Bater palma Emoji de Bater palma Emoji de Sauna What the fuck? O cara é um boomer? Ai Eu não consegui entender essa sentença Mas Eu acho que eu preciso Suportar isso Se eu quiser Continuar Amigo da Eiko É Talvez você devesse Só bloquear ele E fingir que nada aconteceu Mas Falando nisso Fico feliz que ele esteja aqui Comigo hoje Eu entraria em pânico Se eu estivesse sozinha Ah Independente de quão imatura Eu possa ser De vez em quando Mas Eu sou trabalhando nisso Então Muito obrigada Não Não se preocupa Makoto Eu gosto do quão imatura você é Se essa imaturidade me faz Namorar você de mentirinha Eu não ligo Mas Faltam só mais quatro níveis Pra isso não ser só mais um namoro de mentirinha Just saying É melhor irmos Eu te aviso Se alguma outra coisa acontecer É bom mesmo Viu Não deixa aquele cara Te mandar mensagem E você ficar calada Não dá Bloqueia ele Eu não sou possessivo Com as minhas garotas 2D É só um conselho Hey Jack Muito obrigada por hoje Eu tô exausta Eu tô me lembrando de quando fomos para o Red Light District Mesmo depois de termos Indo embora Aquele host continuou me mandando mensagens Ele costuma usar bastante Simples e esquisitos Que eu não faço ideia do que ele está dizendo Eu queria só ignorá-lo Mas Eu não deveria Pelo bem da Akel Ah Por que que você simplesmente não fala Que você tem namorado E que ele é ciumento E que tudo mais Ah Essa é uma boa ideia Eu posso dizer isso Ao invés de ignorá-lo Você tem umas ótimas ideias Muito obrigada Eu vou responder isso mesmo Mas Eu ainda tenho dúvidas sobre esse cara Eu não sei dizer Mas ele parece um cara ruim Eu não sei De qualquer forma Eu vou precisar de um pouco mais de informação Muito obrigada pelo conselho Eu falo com você mais tarde É E se ele continuar te enchendo o saco Nós temos o nome dele Nós podemos ir para o MyMetros A hora que você quiser Mas é Eu acho que por hoje Já deu Nós Caramba, cara Avançamos muito nos conflitos Nesse episódio Eu tô Bem orgulhoso de mim mesmo Então Eu vou encerrar esse episódio por aqui Pessoal Espero que vocês tenham gostado dele Eu vejo vocês no próximo Onde continuaremos Avançando os conflitos Talvez Chegarem ao nível máximo De mais um deles Quem sabe Eu não sei Muito obrigado por assistirem Mais um episódio Por só se inscrever E eu vejo vocês no próximo Até mais Tchau 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 Tchau